Uma triste notícia acaba de chegar, jovem de 190 quilos morre na porta de hospital que não tinha maca para obesas. Revisão notícias. Na era da informação, a ignorância é uma escolha. Um homem de 25 anos morreu na última quinta-feira, 5, em São Paulo, após ter o atendimento em um hospital estadual recusado por conta da falta de uma maca especial para pessoas obesas. Vitor Augusto Marcos de Oliveira foi recusado em dois centros médicos por falta deste equipamento. Encaminhado ao Hospital Geral de Taipas, na zona norte da capital paulista, ele aguarda o atendimento por cerca de três horas, mas não resistiu. A saga começou quando meu filho chegou no Hospital Cachoeirinha, que onde falaram que não tinha suporte para obeso. Aí eu fiquei louca, como assim? Se o CROSS, Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, mandou a vaga para cá, como que não vai aceitar? Relatou a mãe da vítima. Nem o Hospital de Taipas e nem os outros dois centros médicos visitados anteriormente dispunham do equipamento. Três paradas cardíacas. O rapaz havia se sentido mal durante a manhã. A demora no atendimento fez com que ele sofresse três paradas cardíacas. Atendido por socorristas do SAMU, sem a estrutura necessária, ele morreu dentro da ambulância. Lamentamos profundamente a morte deste jovem.